Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tira Dentes para o pastor Márcio Pôncio, Márcio José Matos Pôncio, radialista e apresentador Tino Júnior e para o grupo Força Jovem Universal do Rio de Janeiro, representado pelo pastor Rodrigo Maurício Ferreira. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados até a mesa, por favor. Convido para compor a mesa, diretor de relações institucionais da Rede Record TV do Rio de Janeiro, Sérgio Maciel. Convido também a integrante da Força Jovem Universal, Débora Bochar. Convido o subsecretário de Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Clécius. Convido o subsecretário de Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Clécius. Peço a todos que se coloquem de pé, em posição de respeito, para que possamos ouvir o hino nacional. O que é isso? 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 Fazer política e representar na política Quando você deseja fazer um trabalho sério Onde muitas pessoas não conseguem ver essa seriedade Para muitas pessoas que não conseguem ver o seu trabalho Fala que você não faz nada E quem conhece o seu trabalho Fala que você não faz mais do que a sua obrigação Mas mesmo assim, caçamos as mangas Voltamos às ruas E conseguimos alcançar a confiança das pessoas No estado do Rio de Janeiro E voltar a esta casa e continuar a representá-la Durante esses quatro anos Essa honraria, a medalha Tira Dentes Para quem não sabe Para quem está visitando a casa hoje pela primeira vez Entenda-se que esta casa é a casa do povo Vocês sempre serão bem-vindos Transmito a todos vocês As saudações do presidente André Siciliano Que é o presidente desta casa E eu venho dizer a vocês Estas medalhas Por mais que cada parlamentar tenha o seu direito De homenagear a quem quer que seja No estado do Rio de Janeiro Ou fora dele Estas medalhas, essa honraria Ela precisa passar pelo plenário Essas honrarias Elas precisam ser votadas aqui em plenário Por cada deputado E hoje no estado do Rio de Janeiro A Assembleia Legislativa Ela compõe por 70 deputados E eu quero aqui externar a vocês Que quando propus a colocar O nome do nosso apresentador E respeitado profissional Na área jornalística Tino Júnior O senhor Márcio Ponço Pelo trabalho social Que tem assim realizado Pelo trabalho da Força Jovem Universal Que muitos já se conhecem Não foi difícil de aprovar Pois foi unânime A votação para aprovação Da entrega dessas medalhas Então diante desse ato Eu quero aqui agradecer Aos parlamentares Que de uma forma simultânea Se mostraram favoráveis A entrega dessa honraria E eu queria que cada um de vocês Que aqui estão Viessem nesse ato De aprovação Agradecer com uma forte salva de palmas E antes da gente passar a palavra Para todos que estão aqui à mesa Eu quero dizer a vocês o seguinte Quando você tem Um trabalho humanizado Que envolve pessoas Que depende de pessoas E você carrega isso no seu legado Não é difícil de você escolher alguém Para você dar uma honraria Que tem o mesmo pensamento do que o seu Quando ali estava a dar entrevista A repórter ela perguntou O que levou o senhor deputado A dar essa homenagem A essas ilustres pessoas E como é chegar até esse momento Como eu cheguei Nesse momento de fazer Essa indicação Ao Márcio Ponço Uma pessoa que há pouco tempo Nós nos conhecemos E numa conversa que nós tivemos Podemos trocar Vivências Experiências Não políticas Mas sim De humanização Quando quem aqui me conhece Sabe o trabalho que a gente desenvolve Com pessoas em situação de vulnerabilidade social Com jovens Que nós procuramos através do trabalho Ressocializar E não deixar com que os projetos Os sonhos Venham a ser roubados Pelas más influências Pelas más companhias E assim venha a ser resgatado E venha a ser cultivado Assim nós começamos a cultivar Esta amizade De companheirismo De pensar no próximo De valorizar A quem a sociedade As pessoas não valorizam E ali Márcio Eu passei a admirar Sua pessoa Sua esposa Sua família As pessoas que você tem em volta Que sempre Pensa no próximo Não medindo distância E nem contando Dificuldade Mas sempre se mostrando Acessível Uma pessoa Que vem através Da sua Atitude Mostrar Lealdade E acima de tudo Oportunidade Para quem assim precisa Quando eu cheguei Na pessoa do Tino A gente não precisa Entrar em muitos detalhes Né gente Quando fala assim Que isso fera Quando ele Eu quero o seu tempero Do seu almoço Então É uma marca registrada De uma pessoa Fenomenal Não tem uma pessoa Tino Que Ali eu tive Muitas reuniões Muitas visitas Nos bastidores da Record E muitos locais A qual eu visito Temos pessoas Amigos em comum E não tem uma pessoa Que não te admira Como profissional Na evolução Representando O Rio de Janeiro Em vários momentos Em jornal Sendo transmitido De uma forma nacional Então isso É uma referência Muito grande Para o nosso estado Onde que você Tem carregado Esse profissionalismo Sério Sem se corromper Sem se vender Em momentos Ali você vê Que você No momento do calor Se controla E para algumas situações Mas Nunca deixe de expressar Sua verdade O seu compromisso Com o povo E é isso Que nós procuramos Fazer no nosso mandato Então eu não poderia Deixar Já sabendo Que não possuía Essa homenagem Deixar essa homenagem Passar Da sua pessoa Então hoje Eu me sinto Privilegiado Em estar te homenageando Com essa maior honraria Desta casa Para que As pessoas Entendam Que as pessoas Que tem um compromisso Com a sociedade Precisam ser Reconhecidas Precisam ser vistas E você é uma Dessas pessoas Que eu tenho Como referência No nosso jornalismo Do estado Do Rio de Janeiro O trabalho Da Força Jova Através do Pastor Rodrigo Pastor Rodrigo Uma pessoa Em comum Nós já Trabalhamos juntos Há bastante tempo Até que Antes de chegar Aqui como deputado Era um trabalho Que nós já Desenvolvíamos Eu fico aqui Feliz em ver Algumas Pessoas Que ainda Continuaram firme Outras que não Estão aqui Mas Outras pessoas Novas Que sempre vão surgir Que é acreditar Na juventude A juventude Eu falo que É o futuro Do nosso país E muitos jovens Hoje se encontram Desacreditados Por não Ver A valorização Dos seus sonhos Dos seus projetos Muitos Até dentro Da sua própria casa Não tem esse apoio E outros Que não encontram A esperança de vida Acabam encontrando No trabalho Da Força Jovem Universal Conhecida Como muitos A FJU Então Hoje ela está presente Em várias localidades Em várias comunidades Em várias Fatalidades Até mesmo Como as tragédias Que nós tivemos Em Cachoeira de Macacu Macabu Cachoeira de Macacu não Macabu Petrópolis Sempre estando presente Dando auxílio Prestando toda a solidariedade Aos profissionais E também aos familiares E também trazendo Resgatando O sonho De muitos jovens Que As drogas Têm tirado A vida errada Têm levado E a juventude Têm procurado Mostrar o seu valor E dizer Que o jovem Ele nunca pode Abrir mão Dos seus princípios Dos seus sonhos Do seu futuro Então Para concluir A minha fala Venho Com muito prazer Fazer essa homenagem A essas duas pessoas E a esse grupo Tão importante Do nosso estado Para que todos Que tentam Não conhecia Passam a partir de hoje A conhecer Pessoas que somam E que eu acredito Que continuará somando Não só no estado Do nosso Rio de Janeiro Mas como também Para todo O nosso país E como eu sempre falo Nas minhas falas Que até o que era Pra dar errado Já deu certo Porque a gente Está no caminho correto Muito obrigado Quero passar a palavra Para ser limonialista Cátia Lobo Para fazer a leitura Da nominadas Boa tarde Agradeço a presença Da senhora Sara Ponce Filha do homenageado Marcio Ponce E netos José e João Ao Gabriel Oliveira Ao Erli de Souza Pereira Júnior Subsecretário de Saúde Três Rios Canela José Glicério Vice-presidente da Câmara De Paraíba do Sul Silvestre Soares Vereador de Paraíba do Sul Itamar da Ambulância Itamar Medina Vereador de Arial Santana da Verdura José Luiz Santana Vereador de Arial Chiquinho Francisco da Assunção Vereador de Paraíba do Sul Leia da Império Rosileia Gama Vereadora de Levi Gasparian Newton da Academia Newton Ney Vereador de Levi Gasparian E Alessandra Nascimento Diretora do CEP De Vassouras Convido para fazer Uma breve saudação A senhora Débora Boechat Integrante da Força Jovem Universal Primeiramente Boa tarde a todos Agradeço a oportunidade De estar aqui E para começar a minha fala Eu falo primeiramente Do grande privilégio Para a Força Jovem Universal Que é estar aqui hoje Para essa bela homenagem E o nosso grupo Ele é composto Por jovens voluntários Que tem Por objetivo Primeiro de tudo Ajudar A outros jovens Com diversos Objetivos Mas com focos principais Primeiro Na conscientização E na prevenção De drogas E ao suicídio também A prática de atividades esportivas Cursos e workshops Atividades culturais E de lazer Como teatro Cinema Dança E também passeios turísticos Então Nós estamos muito felizes Pois o trabalho Tem avançado bastante E também através Da liderança Com o pastor Rodrigo Também os pastores de bloco E todos os voluntários Envolvidos E mesmo enfrentando pandemias Tempos de muita incerteza Nós conseguimos superar Esse obstáculo E também estamos Muito contente Com os resultados De grande impacto Também Tanto social Quanto também De forma global O Força Jovem Ele tem um alcance Global Na vida de muitos jovens Do Rio de Janeiro E também ao redor Do Brasil E do mundo Mais uma vez Muito obrigada Por essa homenagem Ao Força Jovem Universal Pelo reconhecimento E pelo nosso trabalho Obrigada Obrigada Débora A seguir Peço que o senhor Clécio Silva De Souza Clézinho Subsecretário de Estado Da Secretaria de Desenvolvimento Social E Direitos Humanos Faça uma breve saudação Boa noite A todos Cumprimento aqui O presidente Daqui de hoje O deputado Daniel Librelon Cumprimento A todas as autoridades Aqui presentes E cumprimento aqui O homenageado Márcio Pôncio Tino Júnior E o pastor Rodrigo Aqui hoje Primeiramente Gostaria de parabenizar O deputado Daniel Librelon Por Conceder Essa honraria A três Ilustres pessoas E o grupo É representado aqui Pelo pastor Rodrigo Da Força Jovem da Universal Eu acho que o deputado Que defende sempre a causa Do social O senhor escolheu muito bem Os três homenageados Aqui hoje Eu acompanho Muito o trabalho Do grupo da Força Jovem da Universal Vejo que é um trabalho bonito Sempre tentando Humanizar E se preocupando Com a população Com mais Com quem precisa De verdade Vejo aqui O grande Apresentador Tino Júnior Pessoa do bem Sempre Independente De qualquer coisa Levando o jornalismo A sério Sempre para fazer o bem Levando a verdade A toda A toda A população Nossa Aqui pela TV Então deixo aqui Também Daniel Esse parabéns E ao pastor Márcio Pôncio Que assim como o senhor Faz também Um trabalho grande No social O pastor Márcio Pôncio Agora há pouco tempo Inaugurou O Instituto Família Pôncio Ali em Duque de Caxias Na Oston Luiz Para atender O menos favorecido Fez isso Por e trabalho Do social E em breve Vai estar inaugurando Um novo centro Um novo instituto Entre rios Cidade Que sou legislador Que nasci E fui criado Eu acho que você Deputado Daniel O senhor Não podia ter escolhido Pessoas melhores Então deixo aqui hoje Esse parabéns Aos homenageados E principalmente Ao senhor Que Deus possa iluminar A todos vocês E principalmente Ao senhor deputado Daniel Libremão Meu muito obrigado Obrigada Obrigada senhor Cléssis Agora pedimos Que faça uma breve Saudação O senhor Sérgio Maciel Diretor de Relações Institucionais Da Rede Da Record TV Boa tarde A todos E a todas Primeiramente Gostaria de saudar O presidente Da mesa E Quem propôs Esse evento Esse belo evento Nessa tarde O meu amigo Deputado estadual Daniel Librelon Tenho muito orgulho Daniel De fazer parte Do grupo Seus amigos Porque Realmente Ninguém Alcança O que o Daniel Alcançou No segundo Mandato Assim Sem fazer um trabalho Digno Um trabalho sério Valorizando as pessoas Valorizando o social O esporte E Sendo grato E reconhecendo sempre Então o Daniel É um jovem deputado Não é mais calouro Agora foi para o segundo Mandato Com uma votação Muito mais expressiva E O céu é o limite Daniel E também Em nome do Daniel Gostaria de saudar Todas as autoridades Presentes Os agraciados Aqui O pastor Márcio Ponce Que eu conheci hoje Mas Como Representante Da imprensa Já pesquisei Sobre o seu trabalho Um belo trabalho Justifica Receber tal honraria A força jovem Que é uma Entidade que eu Acompanho De perto O trabalho O resultado Que tem Com jovens Oferecendo esporte Oferecendo cultura Como a própria Representante Débora Boechat Colocou Me dá muita Satisfação E Não poderia Deixar de ser Eu como Representante Da Record TV Representando aqui O presidente Fábio Tocílio Que Não pôde comparecer Por Compromissos previamente Agendados Ele Me pediu Me deu essa missão Que eu confesso Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Cristino Está aqui hoje Desde que nos Conhecemos Pessoalmente Se não me falha A memória Em 2014 Não foi? Ele chegou na TV Como uma promessa Uma Eu não diria uma promessa Só não Uma aposta Por que? Apesar de ser Um comunicador nato Quem vem do rádio Não tem a imagem Não tem uma câmera Não comanda um programa Ao vivo Por mais de três horas Onde não pode haver erro Não pode haver falha Onde você tem Mais de um milhão e meio De pessoas ligadas Então Tino Eu tenho assim Um grande orgulho De ter acompanhado Do primeiro dia Que você chegou na emissora Como um comunicador de rádio E fez a sua história Na televisão brasileira Hoje O Tino Júnior O nome Tino Júnior Eu falo com ele O seu nome Tino Hoje Além da Record O grande carro-chefe da Record É o jornalismo E As pessoas valorizam na Record A credibilidade O que às vezes falta Infelizmente Eu falo isso Não é Eu não torço contra Os nossos concorrentes Mas infelizmente Nós sabemos Como as coisas acontecem E a Record Tem uma postura Totalmente diferente De seriedade E o nosso jornalismo Ele traduz isso E o Tino Realmente Ele personifica Essa credibilidade Essa seriedade É um nome Eu comentei com ele Que Nos dois últimos compromissos Eu tive hoje Um compromisso Com oficiais Da Marinha do Brasil Eu Por acaso falei Eu tenho que Terminar Porque eu tenho Um compromisso Com o Tino O Tino Júnior Pronto Falei tudo É A gente sente A reação É tão espontânea Tino Quando Fala o seu nome E a reação Das pessoas Como aconteceu Ontem Numa reunião Com o prefeito Da cidade E o presidente Da Câmara de Vereadores O Tino Júnior Então Tino Eu vou discordar Do seu bordão Do seu slogan Você não é o tempero Não Você faz parte Mesmo Você tem peso Na hora do almoço Tá O tempero Eu sei Que você Esse bom humor Essa Essa juventude Que você tem Isso faz uma diferença Mas você não Você tem conteúdo Tá Você tem conteúdo Você tem lado Você não Simplesmente Não é um ledor De notícias Você é um comunicador Você é uma pessoa Que Como eu disse Exprime a sua ideia Você Se expõe Às vezes Pode não agradar A todos Ninguém consegue Agradar a todos Eu talvez aqui Esteja falando E algumas pessoas Cansadas Por que que esse Quem é ele Para falar Tanto tempo Aí Acho que eu estou até Superando meus cinco minutos Mas Ele realmente Fala Pela população Principalmente Pela população Carente Pela cidade Pelo estado Do Rio de Janeiro Pelos 92 municípios Eu sei Porque onde eu vou E levo A marca Record E o nome Tino Júnior Eu sou muito bem Recebido E graças a esse trabalho Tino Muito obrigado Por você Fazer parte Fazer parte da nossa equipe E parabéns E é muito merecida E é muito merecida Essa honraria Daniel Mais uma vez Caminho está certo Torço por você Obrigado Obrigado gente Obrigada Obrigada Seu Sérgio Tino Júnior Logo chamou a atenção Dos ouvintes E telespectadores Com suas características Diferenciadas Seu forte sotaque carioca E a frase Que isso Vera Bom dia pra senhora Bom dia pro senhor Sua carreira Teve início Durante meados Dos anos 2000 Na FM O Dia Até ser contratado Para trabalhar No sistema Globo De rádio em 2008 Onde atuou Em programas como Vale Tudo Alegria ao Meio Dia E na Beat 98 Após 6 anos Tino Júnior Deixou o sistema Globo de Rádio Definitivamente Pois foi contratado Pela Rede Record Para apresentar O telejornal RJ no ar No comando Do Giro de Notícias Que agita as manhãs Do Rio de Janeiro Além de também Ter atuado Como apresentador Temporariamente No programa Hoje em Dia Em junho de 2018 Voltou a Rádio FM O Dia Apresentando o programa Que isso fera Pela manhã E no período da tarde Na Record TV Com um balanço Geral RJ Tino deixou A FM o dia Em 2021 Ficando apenas Na televisão Onde é vice-líder De audiência No Rio de Janeiro Parabéns Tino Júnior Pela homenagem Tem a honra De entregar A medalha Tira Dentes Ao apresentador Tino Júnior Tino Júnior Tino Júnior Tino Júnior A Tino Júnior A Música Com a palavra a Tina Júnior. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Caramba, que missão difícil agradecer, viu? Eu estava ali, o Daniel falando, o Sr. Sérgio, falando, todos falaram e eu pensei, caramba, falar para um milhão e meio de pessoas é mais fácil do que falar aqui depois de receber uma honraria como essa e depois de estar emocionado. Mas eu acho que a forma mais fácil de começar a falar é agradecer. Primeiro, agradecer a Deus, porque é Ele que eu me apego todos os dias quando levanto da minha cama e tenho a certeza que vai ser o melhor dia da minha vida. Agradecer também aos meus pais, meu pai, onde quer que ele esteja, certamente está orgulhoso do filho que ele deixou e da herança que ele deixou para mim, que foi o caráter, a seriedade e o respeito com os outros, a minha mãe, a minha família. Enfim, eu quero agradecer ao deputado, o Daniel Libreon, agradecer a Record TV também. Se não fosse a Record TV, eu não teria conseguido falar com tanta gente ao mesmo tempo. Agradecer ao Sr. Sérgio Maciel. Tudo que ele falou é porque é meu irmão, meu amigo, por isso que ele foi tão bondoso comigo. E, de verdade, eu acho que o momento, a chave virou quando eu comecei a olhar para o nosso Estado do Rio de Janeiro e percebi que a gente não pode olhar a política com aversão, com preconceito, a gente tem que aproximar as pessoas. E foi o momento que eu percebi que eu precisava usar da comunicação para falar com o público, para falar com a população e ser a ligação entre a população e o poder público, a população e as concessionárias. E eu acho que daí o meu trabalho ganhou grande relevância. Porque qual seria a minha missão numa televisão com tanta audiência se não fosse ajudar a transformar a vida das pessoas? Quando eu vejo aqui a Força Jovem Universal, que é um verdadeiro exército de soldados do bem, que trabalham para o bem, que estão imbuídos da tarefa de mudar a vida das pessoas. Eu vejo que todos nós temos missões aqui nesse mundo. E eu, com a minha comunicação, precisava usar a ferramenta que é a televisão, o canal de comunicação que eu tenho, para tentar ajudar as pessoas, sem interesses políticos, sem interesses financeiros. Interesse em ajudar, fazer um trabalho de verdade. E é por isso que eu me sinto muito feliz em receber essa medalha. Eu amo o Rio de Janeiro. Nasci aqui no Rio de Janeiro. Amo o meu estado. Amo a minha cidade. Costumo dizer sempre que eu tenho orgulho do meu S. Tem som de X. E quero um Rio de Janeiro melhor. Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis. Eu sei que a gente está enfrentando momentos turbulentos, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil também. Especialmente em questões políticas, em paixões políticas. E eu acho que nesse momento a gente deve usar a nossa comunicação, a nossa inteligência para levar tranquilidade, para levar paz às pessoas e para que a gente possa viver num lugar melhor. No fundo, o que nós precisamos é viver com felicidade, com alegria e a gente precisa viver num lugar melhor, um lugar que seja mais igual e que todos sejam respeitados. Então, meu muito obrigado. Eu não sei se eu já falei demais, Daniel. Muito obrigado. De verdade. Eu, quando você me convidou, porque eu sou muito tímido. E eu morri de vergonha quando você me convidou. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou agradecer essa medalha? Aí eu conversei com o pessoal do cerimonial e eles falaram, tiro você ao primeiro. Eu falei, o Márcio Ponço vai chegar, vai engolir o microfone, fala bem pra caramba. Aí o pastor depois chega pra falar aqui, vai todo mundo falar com o pastor. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou morrendo de vergonha. Mas é muito bom estar aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente está chegando perto do Natal. Que tenhamos todos um Natal de muita paz, de muito amor. Que 2023 seja o ano desafiador, vai ser. Mas que seja o ano de muita prosperidade pra todos, especialmente pra todos nós. E que a gente consiga transformar pelo menos a vida de uma pessoa. Se cada um transformar a vida de uma pessoa, a gente vai viver num lugar melhor. Beijo grande, feliz Natal, tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Dando seguimento às entregas, o próximo agraciado é o pastor Márcio Pôncio. Peço que a TV Alerje exiba o vídeo sobre a trajetória do homenageado. Márcio José Matos Pôncio de Souza, mais conhecido como pastor Márcio Pôncio, nasceu em 8 de agosto de 1973, no bairro de Gramácio, no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. De origem humilde, filho de mãe diarista e pai guarda municipal e mecânico, aprendeu desde sempre a cuidar da sua família, começando por suas irmãs enquanto seus pais trabalhavam. Márcio cursou até o ensino médio na rede pública e aprendeu desde cedo o valor do trabalho, começando a trabalhar aos 14 anos na oficina mecânica do seu pai. Na vida profissional, Márcio teve seu primeiro emprego formal como auxiliar de produção em uma fábrica de cigarros. Ao longo do seu esforço na empresa, Márcio passou a ser motorista, vendedor, funcionário do departamento comercial, até a presidência e proprietário de uma distribuidora de cigarros. Aos 16 anos, Márcio conheceu Simone, sua primeira namorada. Os dois se apaixonaram e se casaram dois anos depois. Casado a 29 anos, tiveram dois filhos, Saulo e Sara, e quatro netos, José, João, Davi e Henri. Com as angústias de uma vida difícil e sem recursos, fizeram ele se agarrar à fé, conhecendo a igreja Pentecostal Ana Batista, há mais de 20 anos atrás, onde encontrou o conforto espiritual que precisava. Seguindo a caminhada espiritual, sempre no propósito de ajudar as pessoas, Márcio chegou ao cargo de pastor da obra que frequentava, ocupando posteriormente a presidência da igreja. Márcio sempre procurou desenvolver e contribuir em sua igreja com diversos projetos sociais. Em novembro de 2022, Márcio e Simone inauguraram o Centro Médico Instituto Família Pôncio, que oferece tratamento médico e odontológico para os mais necessitados em sua cidade natal, Duque de Caxias. Parabéns, Márcio Pôncio! É com muita honra que eu entrego a medalha Tiradentes ao pastor Márcio Pôncio. Aplausos. Passo a palavra para o pastor Márcio Pôncio. Bom, boa tarde a todos e a todas, agora tem que ser todas e todas, né? Uma boa tarde a todas as autoridades aqui presentes, o nosso deputado Daniel Lebrelon, que me dá essa honra de estar recebendo essa grande honraria, a maior aqui desta casa. Quero saudar todos os amigos que estão aqui, os vereadores, a autoridade presente. Vou falar nome, né, Chiquinha? Falei o seu, para não deixar de falar dos outros, mas são todos nossos amigos, nossos irmãos, queridos, amados, a qual eu tenho um grande afeto e não só afeto, mas compromisso de estar somando para uma vida melhor de cada um. É o que vocês têm feito na minha vida desde quando eu os conheci. O Dino me deixou na situação difícil aqui, porque ele falou que eu iria falar muito bem, ele não imagina o tão tímido que eu sou. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sei nem como eu cheguei, Deus me colocou nessa função de ser um pastor evangélico, porque realmente só através do Espírito Santo de Deus mesmo é ali, porque eu sou muito tímido. Só quem me conhece sabe. Estou aqui fazendo um esforço muito grande, mas vamos lá. Quero agradecer em especial o Marcelo, agradecer que é o autor, um dos principais autores que tem andado do meu lado há muitos e muitos anos, são, já vamos somar aí, mais de 20 anos, né, Marcelo, por aí assim. Quero agradecer a família, a minha filha, a Sarah Ponço, que está aqui me acompanhando, representando a família, com o Gabriel, junto com meus netos, José, João, representando, são cinco no total de netos, graças a Deus. E quero dizer que, como passou um pouco do vídeo, né, vim de uma origem muito pobre, né, meu pai era guarda municipal, minha mãe era uma diarista doméstica. Jamais podia imaginar chegar até aqui, onde Deus me colocou. E sempre quando eu recebo uma honraria, recebo uma homenagem, uma medalha, sinceramente, eu não, eu sempre me, eu falo assim comigo mesmo, que eu não mereço, né, mas eu agradeço muito, porque eu sei, né, da onde eu vim e não cobro nada disso de ninguém. Falando-se da nossa vida pública, um pouco da nossa vida pública, eu acho que o Estado, ele tem uma responsabilidade para conosco, para com cada cidadão, e do mesmo modo, cada cidadão também tem uma responsabilidade para com o Estado. É isso que eu entendi, é isso que eu entendo, e é isso que eu procuro devolver para o Estado. Eu acho que o papel do Estado, a gente não imagina, a gente às vezes não percebe, mas é dar o melhor para cada cidadão, seja da forma que for, da maneira que for, através de escola, através de atendimento médico, através da nossa vivência em geral. Mas, de contrapartida, cada cidadão também, ele tem que devolver essa virtude, ele tem que devolver o bem para aquele que tem o papel de te fazer o bem. Então, essa troca, ela tem que ser mútua, né, o Estado vai te ajudando e você ajudando o Estado de alguma forma. Então, quando nós buscamos servir, né, da maneira que for, às vezes, como é o que eu fiz na minha vida, quando eu ingressei no meu primeiro emprego, eu busquei da minha colaboração de ser um bom funcionário, eu busquei da minha colaboração ali de buscar honestidade no meu trabalho, eu busquei ali colaborar de saber que eu tinha uma família para me sustentar, e procurei cumprir toda a minha responsabilidade, todos os meus requisitos ali. Então, eu tenho a certeza que, de alguma forma, eu colaborei de alguma maneira. Como empresário, agora, a gente sabe que é muita coisa, né, a gente cobra muito do Estado, a gente cobra muito da coisa pública, mas nós temos que, de alguma forma, né, saber que o papel de ajudar o próximo, ele está imposto para todo mundo, né. Nosso Senhor Jesus fala, né, para nós amarmos ao próximo como nós mesmos. Então, eu, como empresário, eu busco agora, de alguma maneira, de alguma forma, devolver, né, procurar somar força, né, com o Estado. Tudo se completa, tudo se encaixa, porque você exerce bem o papel de um servo de Deus, exerce bem o papel de um filho de Deus, e você exerce bem o papel de um cidadão. Então, recentemente, nós inauguramos, sim, uma clínica ali na Baixada Fluminense, uma clínica médica, onde a nossa meta é atender mais de 300 pessoas por dia. Nós já estamos hoje, mais ou menos, umas 150 pessoas, e, como muitos devem saber, eu participei das últimas eleições, foi a minha segunda vez, tentativa, participação, e eu já tinha esse projeto, estava lá quase que pronto, e esse, mais alguns outros, eu nunca fiz uso, nunca falei, nunca... Não é o nosso propósito, não é esse. Pelo contrário, o nosso propósito é, de alguma maneira, fazer, dar testemunho de vida, fazer com que as pessoas entendam que é dano que se recebe, que é você se doando, que é você ajudando, que alguém, de certa forma, nós vamos vencer o mundo tão mal que se encontra hoje, mas o nosso Senhor Jesus nos deixou exemplo, nós vamos vencer pelo amor, assim como ele venceu nos amando. Então, é isso que a gente busca fazer, a gente busca servir. Lógico que, sozinho, a gente não faz nada, como foi falado no vídeo, nós temos um interesse de não só ficar somente nessa clínica, nesse serviço social a qual temos, mas a gente quer chamar outras pessoas a participar de alguma forma, fazer com que esse fruto se multiplique, de qual maneira, que as pessoas tenham as mesmas intenções de simplesmente servir o próximo, de fazer alguma coisa verdadeira e honesta em relação ao próximo. E eu acho que todos nós somos capazes de fazer isso, seja da maneira que for. Nós vimos ainda há pouco o Dino ali na sua função de apresentador, mas é claro que eu tenho certeza que ali ele sente uma responsabilidade que pode fazer e está fazendo alguma coisa. Então, acho que é assim em todos esses segmentos, é assim, acredito eu, nessa casa, é assim, tenho certeza, na vida do nosso deputado Daniel Librelon, é assim que tem que ser na vida de todos. Nós estamos aqui para a gente poder servir, 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 para que naquele grande dia o nosso Senhor Jesus venha nos servir eternamente. Eu agradeço muito, muito, deputado, essa homenagem. para mim foi, eu posso dizer assim, com toda a seriedade, foi o presente do ano, o presente do ano, que Deus me concedeu através da sua postulação aqui nessa casa. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Crescinho, obrigado a toda a mesa, obrigado a todos os amigos que estão aqui presentes. Eu não vou me alugar muito, sou ruim de falar a Bessa, está vendo? Só tenho que agradecer, muito obrigado a todos, a essa belíssima oportunidade. Obrigada, pastor Márcio. E para finalizar, nosso último agraciado é o grupo Força Jovem Universal, representado pelo pastor Rodrigo Maurício Ferreira. Peço que a TV Alerj exiba o vídeo. Me diga, quais são os seus talentos? Tenho a certeza que você tem muitos. Então, bora desenvolver. A Força Jovem Universal é uma grande academia de talentos. São projetos para desenvolver seu talento. Se você curtir práticas esportivas, temos o projeto Esportes, contando com diversas modalidades esportivas nas quadras, em campo e nos tatames. E para quem gosta da área artística, como o canto e dança, temos o projeto Cultura, que gratuitamente temos oficinas de dança, música e peças teatrais. O Uniforça atua na organização de eventos, além de prestar apoio ao corpo de bombeiros durante acontecimentos na sociedade, como enchentes, incêndios e outros fatos. A galera é bem preparada e recebe treinamento de primeiros socorros para que sempre estejam prontos para ajudar. E em um mundo conectado, é claro que a FJU teria um projeto para quem está sempre online. É o projeto Mídia, atuando nas produções audiovisuais como matérias jornalísticas, entretenimento, curta-metragens, videoclipes, lives e podcast, como também no grafismo, identidade visual, designer gráfico, fotografia e mídias sociais. Eles são a voz da FJU no mundo digital. Não te julgo, te ajudo. O projeto Help está presente em todo lugar que você imaginar, seja na escola, no metrô, nas pontes e nas redes sociais, levando uma palavra positiva a todos aqueles que enfrentam problemas de saúde mental. E se você precisa desabafar, chama o Help. 24 horas disponíveis para te ajudar através do WhatsApp 11-4200-00-0034. Fazer a faculdade é um sonho para muitos. E o FJU Universitários conta com uma equipe que presta apoio com cursos dinâmicos e práticos de idiomas, reforços de matérias principais e simulados para dar aquela força no Enem. E tudo gratuito, viu? Sem limites para resgatar, o projeto Arcanjos realiza visitas para quem um dia fez parte de nossa família, mostrando que também sentimos saudades de você. As assistentes colaboram diariamente na organização e cadastro de nossos voluntários por todo o Brasil. Por fim, o Atalaia é responsável por apresentar essa família que está em mais de 100 países. Além disso, a FJU realiza inúmeros eventos como namoro blindado em concert, curta a FJU, Luau FJU, Mega Dance, Photo Challenge. A FJU tem dias marcantes e madrugadas também. A FJU Night ocorre em todo ano e são reuniões que duram a noite toda, trazendo sempre temas relevantes ao cotidiano do jovem com animação e muita música. E todo fim de semana, um pedacinho dessas grandes mobilizações ocorre em um polo da FJU próximo a você, que chamamos de Encontro Jovem, onde uma galera super animada está de braços abertos para te receber. E você quer ficar por dentro de tudo o que rola da FJU? Então acesse nosso site, forçajovemuniversal.com e nos siga nas redes sociais, Instagram, arroba oficial FJU, Facebook, YouTube, Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Convido o pastor Rodrigo Maurício Ferreira para receber a medalha representando a Força Jovem Universal Rio de Janeiro. Aplausos. 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 O pastor Rodrigo Maurício Ferreira. Boa noite a todos. Eu estava ali pensando, o quanto Deus é bom. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Franca. Há 22 anos atrás, eu cheguei nesse projeto, que é a Força Jovem Universal. Eu era um jovem com pensamento de suicídio, eu tinha vários problemas, os pais separados. E lá na nossa cidade estava um momento muito difícil, até que eu conheci o projeto há 23 anos atrás. E hoje eu tenho esse privilégio de poder estar ao lado de pessoas que agregam tanto na nossa sociedade. E me veio um versículo na minha cabeça que diz na palavra de Deus que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Eu lembro que passei por muitos momentos difíceis lá na minha cidade, na escola, bullying, preconceito, e hoje Deus nos permite estar aqui nesse momento tão especial. Então, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Queria agradecer o deputado Daniel Librelon que teve essa iniciativa, mas eu estou aqui representando 25 mil jovens que nós temos no estado do Rio de Janeiro que realizam um trabalho sério o ano todo. Eu tenho aqui alguns pastores que vieram de longe prestigiar essa homenagem, nós temos os coordenadores do nosso grupo, integrantes que vieram prestigiar, que nos sentimos muito honrados de poder receber essa homenagem. O nosso grupo, a gente entra em comunidades, nós fazemos trabalhos sociais, a gente trabalha com jovens depressivos, nós temos um trabalho que é o HELP, que a gente chega até esses jovens que estão pensando em desistir da vida. Então, o nosso trabalho é um trabalho árduo e é um grande privilégio poder estar aqui representando todos os pastores dos blocos aqui no Rio de Janeiro que nos ajudam bastante. o trabalho da Força Jovem Universal é um trabalho em equipe. A gente apenas, eu digo que a gente é um maestro, a gente coordena, mas quem toca os instrumentos são os pastores, são os coordenadores de igreja, coordenadores de região, porque a Força Jovem está, nós temos 25 mil jovens no estado do Rio de Janeiro e quase 200 mil jovens em todo o Brasil. O nosso grupo é coordenado pelo Bispo Celso Júnior, que é o responsável por esse trabalho, que tem avançado cada vez mais. Foi um ano muito produtivo, um ano, graças a Deus, bastante abençoado e eu tenho certeza que 2023 vai ser um ano especial e eu tenho certeza que muitas almas serão alcançadas. Esse é o nosso objetivo principal. Hoje o Rodrigo está aqui, 23 anos, porque alguém lá atrás acreditou nele. Alguém olhou para o Rodrigo e disse, olha o Rodrigo, pode ser alguém na vida. Alguém olhou para o Rodrigo e disse que o Rodrigo poderia fazer a diferença. E esse é o nosso trabalho da Força Jovem. Nós, pastores, coordenadores, acreditamos na juventude. Quanto muitos não acreditam, julgam, seja cracudo, seja garota de programa, quando chega até o nosso grupo, todos são uma alma. Todos têm uma chance de ser alguém na vida. Mais uma vez, obrigado, deputado, obrigado à casa. Agradecer a minha esposa que está aqui comigo, estão juntos aí. Minha filha está fazendo aniversário agora, se ela está me vendo, um abraço, filha. Deus abençoe, está fazendo 18 anos agora, vai casar, e aí eu e a mãe dela vai ficar livre. Brincadeira. Obrigado, deputado. E agora eu só queria cantar uma música que a gente encanta em todos os lugares. Aqui é o Rio, em tudo colocamos. Aqui é o Rio, Aqui é o Rio, em tudo colocamos. Mais uma vez, eu quero ouvir aqui... Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Finalizando a homenagem de hoje, até porque nós temos protocolos a serem conduzidos nesta casa, uma casa de lei, a casa do povo. E, antes de finalizar, eu quero aqui reinterar o meu respeito, a minha admiração a todos os homenageados, pastor Márcio Ponço, Tino Júnior, pastor Rodrigo aqui representando a Força Jovem, e também agradecer a presença de todos vocês, familiares, convidados, minha esposa que está aqui, a todos que contribuíram de uma forma direta e indireta para a realização dessa sessão solene. Eu agradeço a TV Alerj, que tem transmitido ao vivo essa sessão solene. Se você depois gostaria de estar vendo, estará lá no canal da TV Alerj no YouTube. As sessões que realizamos aqui nesta casa, elas são transmitidas ao vivo através dos profissionais que formam a TV Alerj. nós temos uma TV, temos um programa de rádio da Alerj, sempre mostrando transparência e compromisso para o povo fluminense. Esse sempre foi o nosso dilema. Quero aqui quebrar um pouco o cerimonial, o protocolo, e trazer de primeira mão, isso as pessoas não sabem e muitos não divulgam, mas Alerj, ela recebe um valor público, e ontem, Alerj, devolveu aos cofres públicos 500 milhões de reais em economias que a Alerj conseguiu fazer em todo esse ano. E nos, em todo o nosso mandato, nos quatro anos, junto com o segundo, o BN do mandato anterior, a qual o André, o nosso deputado presidente, esteve aqui nesta casa, nós conseguimos economizar, juntando um mutante de 2 bilhões de reais aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Como aqui colocou o Márcio Ponço, o nosso pastor, homenageado, é muito difícil você estar na vida pública, você cobrar muito do poder público e muito, às vezes, esquecer de retribuir o que você tem procurado fazer. A gente sabe que muitos não vão saber desse benefício, mas a gente tem obrigações e temos responsabilidade. E a gente só vai fazer isso com atos. Falar, todo mundo fala, políticas públicas, todo mundo fala, mas, na prática, a gente sabe que não é meio assim. mas, por mais que tivemos a pandemia, foi um momento atípico, tivemos que ser resilientes em muitas coisas aqui dentro desta casa. Esta casa é nova, nós estamos aqui há um pouco mais de um ano, então, tudo aqui é novo. E deixo as portas da Casa da Assembleia Legislativa abertas para todos vocês que queiram um dia visitar, aqui tem tour, mas, claro, com tudo marcado, para acompanhar o plenário pelas galerias, sempre estará de portas abertas a vinda de vocês. Os lugares onde vocês estão ocupando são lugares que ocupam por deputados eleitos. Uns conseguiram voltar a esta casa, outros, infelizmente, não, outros foram para Brasília, mas, a partir do ano que vem, 70 deputados estarão nesta casa representando o povo fluminense, legislando e também fiscalizando em favor de todos aqueles que confiaram o voto e aqueles que necessitam da nossa representatividade na vida pública. Agradeço a TV Alerj, como aqui já iniciei o meu agradecimento por nos proporcionar esse momento. Agradeço também o cerimonial, não tinha como realizar essa cerimônia sem o cerimonial. então, agradeço a todos vocês de se disponibilizarem a esse dia, já que o plenário se encerrou ontem, então, hoje vocês vieram exclusivamente para essa sessão solene, então, os meus respeitos, o meu respeito, a minha admiração por cada um de vocês e o carinho. Ao pessoal da limpeza, aos seguranças que mantêm a ordem nesta casa, ao departamento médico que são as enfermeiras, os enfermeiros que estão aí de jaleca, caso venha a acontecer alguma eventualidade, sempre estão prontos. Ao pessoal do departamento de som que nos dá a oportunidade de falar de uma forma clara e bem nítida a todos vocês. Os nossos assessores do nosso gabinete que nos propuseram essa oportunidade de trazer toda essa homenagem e também proporcionar que viéssemos estar novamente nesta casa a partir do novo pleito lutando pelo povo fluminense. Agradeço a todos, estamos chegando às festas, há um novo ano, então, aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo, boas festas para todos e, antes de fazer o encerramento, quero registrar aqui a presença do nosso presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, Marcelo Chitão, cadê ele? Está lá? Seja bem-vindo sempre a esta casa, meu amado. Nada mais havendo a declarar a esta sessão, declaro esta sessão encerrada. Boas festas a todos e obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos